Opa! Mostrar mais uma novidade aqui para vocês. Dessa vez mais uma mirtácea, como sempre, né? A maioria são mirtácea e sempre surgindo mais alguma... Sempre a gente tendo mais alguma surpresa, né? E agora eu encontrei uma eugênia que a princípio tudo indica que é a mesma eugênia Langsdorff. Porém, há uma diferença muito grande em alguns aspectos da planta, né? Porque no caso da outra eugênia Langsdorff, que eu já publiquei antes, as folhas não eram assim, ó, brancas. E peludinha, né? E essa folha aqui, eu achei ela até nessa largura, né? Então, a eugênia, a outra que eu publiquei, ela tem a folha mais fina do que essa aqui, e é glabra, né? E são várias folhinhas, muitas. Então, essa aqui é uma eugênia Langsdorff, acredito eu, porque os frutos são os mesmos, o mesmo sabor, a mesma cor da polpa, o mesmo cheiro. Não muda nada o fruto, né? Só muda a planta, né? Aqui tem uma, ó, mais uma aqui. Ó, esse aqui os frutos já caíram, ó. Madurinho, ó o tamanho dos frutos. Até cresce mais um pouco, ó o tamanho deles. É um pouco maior do que a outra. Ó. Esse aqui até um pouquinho amarelo. Ó um aqui, com a polpa. Ó aí. Lindo o fruto, linda a polpa. Parece que a polpa, ela é mais amarela. A outra tem um cheiro, tem um cheiro muito agradável, gente. Você não tem ideia. E tem uma... Ela parece que tem uma coloração mais amarelada. A outra, ela é mais verde. Eu não sei se é porque o fruto aqui tá muito maduro, mas acredito que é isso mesmo. Fui observar agora e percebi que realmente a... A polpa, ela é mais amarelinha. Olha aqui, gente, que maravilha. Isso tem uma semelhança, não só na cor, né? Mas no sabor também, com abacate. É levemente adocicado, tem um pouco de óleo também. É uma polpa bem cremosa. E um sabor meio semelhante. E essa aqui, ó, as folhas, quando a planta ela produz, geralmente a planta fica com a folha menor, né? Então, quando você acha uma planta jovem, que a planta ainda não produziu, você percebe que a folha, ela dá duas dessa aqui. Então, é muito diferente da outra, porque a outra também, ela dá mais de moita. E essa aqui, ela dá muitas plantas mais individuais, né? Então, é um pouco diferente realmente da outra. Isso aqui é uma novidade que eu encontrei aqui, perto do Distrito Federal. E aí eu vim coletar a semente dela hoje. Tá aí, madurinha, maravilhosa, gente. Mas é isso, né? Olha que planta bonita. Ela é mais bonita que a outra. A outra também é muito linda, mas eu achei essa aqui mais interessante. Bem ornamental, né? E mais com cara de espécie para vaso, sei lá. Tá aí, pessoal. Mais uma novidade para vocês. Mais uma Langsdorf. Mais uma Eugênia, né? Acredito que seja a Langsdorf. Um grande abraço. E aí E aí